É o CH da ZO, dá licença, escama vai É MC Miris, tá? Só coisinha maior pra frente É o gelado a mais de mil, é o gelado na batida Pra começar do jeito certo, desce pra favela Carga Flow, Whisky, Red Bull, a Juca fica malvada Tá reparando na minha peça, quer sentar essa bandida É só cavucada na cheia, fica da maldita Bandido, gostoso, voodão, sentado, reparei na peça, gosta de fumar É só cavucada na xereca da maldita A maldita, avucada na avucada, na avucada Vento com vento, com força na piroca dura Vento com vento, com força na piroca dura Vento com vento, com força na piroca dura É o gelado na batida Pra começar do jeito certo, desce pra favela Carga Flow, Whisky, Red Bull, a Juca fica malvada Tá reparando na minha peça, quer sentar essa bandida É só cavucada na cheia, fica da maldita Bandido, gostoso, voodão, sentado, reparei na peça, gosta de fumar É só cavucada na xereca da maldita A maldita, avucada na avucada, na avucada Vento com vento, com força na piroca dura Vento com vento, com força na piroca dura Vento com vento, com força na piroca dura Arrastei ela papada, arrastei ela patrita É o gelado na batida Não adianta copiar não, mano Não adianta copiar